Música Muito bem pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo no nosso canal E é isso pessoal, hoje nós vamos sair de férias É o último dia hoje de aula do Arthur, ele vai ficar duas semanas em casa E nós resolvemos fazer uma mini férias aí, um final de semana Vamos para o País de Gales, é muito recomendado esse país Com bastante coisa para conhecer, castelo, a gente não sabe o que vai encontrar lá Mas sabemos que tem muita coisa para ver Então acompanhem no vídeo que nós vamos mostrar tudo para vocês Tudo para vocês O País de Gales é bem pertinho aqui de casa, são só 2 horas e 40 minutos mais ou menos E fique com a gente que nós vamos mostrar para você esse nosso final de semana Que vai ser incrível e muito legal Música Olha lá, o Arthur chegou Música E aí periquito, tá pronto? Tá pronto não, tem que trocar de roupa Bora Música Faz 10 minutinhos que a gente saiu e a Isa está como... Música Dormindo E gente, ela está roncando Música Está um dia tão lindo, eu vou virar a câmera para vocês verem Música Pessoal, eu lembrei de outra pergunta que sempre fazem para a gente Que é se tem pedágio aqui na Inglaterra Até tem, mas não são vários como no Brasil Existem apenas dois pedágios em todo o país que ficam em autoestradas E é cobrado porque passa por trechos de terras privadas Mas sempre dá para cortar eles Então é possível viajar por todo o país sem pagar nenhum pedágio Nós, por exemplo, nunca pagamos nenhum A gente não tem pedágio aqui Igual a Grátis explicou E mesmo não tendo pedágio As estradas, meu É um tapete É a coisa mais linda Quem mora aqui sabe que eu não estou mentindo Música Bom pessoal, a gente fez uma pausinha aqui Para dar uma esticada na perna Falta acho que só uma horinha, né amor? Para chegar, está chegando quase Só que, né? Aproveitar Tirar água do joelho Por aí, Issa, para dar uma esticada na perna, né filha? É isso aí Já já a gente volta Música 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 Olha que legal, pessoal Eles servem... Disponibiliza micro-ondas Para esquentar a papinha das crianças O mamá Música Não mexem não, vem É da moça Vamos Vamos seguir viagem Música Bom pessoal, a gente acabou de chegar Aqui no AP E vamos entrar aí para casa Vamos ver qual é Acabei de guardar o carro Vamos lá, Tu Encosta ali, ó Só encostar a chave aí, ó Aqui Aí Bora Empurra E aí É É É É E aí, abriu Uau Vamos lá Uau Acende a luz Uau Chegamos Olha que fofinho Uau Olha essa vista Chama Chama Olha essa vista Que massa Pessoal Vai pegar o carro Acende as luzes Pessoal Vai pegar o carro O que foi pessoal? Você comprou? O que você comprou? Cara Vamos acender a luz aqui Olha a caminha do neném 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 Olha onde vocês vão dormir, cara Olha a caminha do neném Bom pessoal, olha aí Cheguemos Primeiras impressões Olha a vista aqui Top demais Poxa, bacana pra caramba, hein Duas vistas Banheiro, 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 banheiro Banheiro Olha o banheiro, Isa Aqui tem um do Acende a luz Olha Que lindo Uma banheira E hoje já vamos tomar banho de banheira Postou da vazanda, né? A gente pegou esse AP aqui que tem dois quartos E tem aqui essa sala que acomoda mais pessoas Porque a gente combinou junto com o meu irmão Ele já tá chegando aí A gente veio um pouco na frente A Isa tá toda empolgada aqui Então, meu irmão tá chegando aí E a gente veio um pouco na frente Pra ir podendo gravar A minha cunhada tinha reunião também Então ela precisou demorar um pouquinho mais Mas já tá chegando Final de semana Ah, promete Pessoal, vem ver o que eu achei O que você achou, cara? A casinha do rato Casa do rato? É a casinha do rato E não dá pra pegar a mão A casa do rato A filha tá chegando de paraquedas, ó Ai, gente A parte mais gostosa pra mim Tá sendo ver a alegria das crianças É até bonito de ver A euforia deles, sabe? Conhecendo cada pedacinho Já brincaram de esconde-esconde O Arthur queria até que eu tivesse Trago lição Porque aqui tem uma mesinha Mãe, você trouxe lição pra mim fazer Aqui nessa mesinha? Enfim, eles tão explorando cada pedacinho E pra mim que sou mãe babona Nossa, é muito gostoso de ver isso Bom, pessoal A gente nem falou onde a gente veio, né? Bom, a gente falou País de Gales Mas a gente tá na cidade de Newport Newport, ela é a terceira cidade maior Daqui do País de Gales Ela fica entre Bristol Que é na Inglaterra E Cardiff Que é a capital aqui do País de Gales E Newport, ela é muito conhecida Por ter muitas mansões É um lugar muito aconchegante Bem delicado pra quem gosta aí De coisas mais agradáveis Calmas pra fazer com a família E a gente tá bem as margens aqui do rio Que ele deságua também lá no Atlântico Gostou da casa? Muito Super É, agora o negócio é Arrumar tudo Deixar no jeito Hoje tem pizza Uma coisa rapidinha Pra gente poder Vai ser o dia do lixo É só a gente fazer dieta a semana toda Pra arregaçar Deixa eu ver, as crianças estão muito quietas O que vocês estão fazendo? Eu queria pra mãe Pessoal, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar Mas os nossos planos aqui no País de Gales Hoje é sexta-feira Então os planos é só descansar mesmo Aproveitar aqui Que daqui a pouco tá chegando o Lucas e a Andressa E enfim, ficar em casa de boa descansando E sábado a gente pretende conhecer A capital aqui do país Que é Cardiff E domingo conhecer essa cidade aqui Que a gente tá hospedado Que também é turística Dizem que é muito linda Vale muito a pena conhecer Bom pessoal, já estou aqui De pijama colocado As crianças estão tomando banho A Graça tá dando banho neles lá Pra gente preparar pra dormir E a gente vai Eu já vou encerrar esse vídeo por aqui Pra não ficar muito grande Mas não se esqueçam De ativar o sininho E dar as notificações Pra não perder os próximos vídeos Que nós vamos mostrar Essa cidade incrível Que é Newport E a capital Que é Cardiff Vai tá muito legal Não percam, hein? Então ficamos por aqui E você deixa seu like aí Se inscreve no canal Porque em breve tem mais vídeo legal E aí Música Legenda Adriana Zanotto